Oi pessoal, aqui é a Maria do Mãe Vulgar, eu tô aqui com a Clarinha hoje. Oi! Eu vim mostrar pra vocês um recebido, que na verdade é um recebido pra Clarinha, então eu recebi um press kit da marca de Kahn, que vieram vários brinquedos bacanas nessa faixa etária da Clara, que tem 6 anos. Ótimas sugestões também pra presente de Natal, que são presentes que a criançada tá curtindo muito, muita coisa em relação a slime, sabe? E preços muito legais também. Então nós vamos abrir junto com vocês, mostrar tudo isso. Aqui a Clarinha vai mostrar melhor, né, Clara? Aham! Então por isso eu trouxe ela pra vocês começarem esse vídeo dando like aqui, que ajuda muito o canal, tá bom? Se inscrevam na playlist Brinquedos da Clara, tem bastante coisa lá. Ativem o sininho de notificações também pra receber todas as novidades do canal. Vamos lá assistir! Primeiro recebido é esse Slime Aquário Unicórnio, faça você mesmo, que é a partir de 6 anos, tá bom? Ou mais, 6 anos ou mais, esse aqui, ó. Vocês estão vendo? E eu vou pegar o preço sugerido deles pra vocês enquanto a Clara vai abrindo. Nossa, o que que vem aí, Clara? Mostra tudo. Vem várias coisas que eu nem sei falar. Não sabe falar? Nem sei. Então, ó, dá aqui o pacotinho pra gente mostrar. Esse vem cola, cola, vem bolinhas, unicórnio, o aquário, bolinha, glitter, corante. Vem tudo isso, Clara? Vem! Então, ó, vem essas bolinhas pra Slime. A criançada ama, né, essas coisinhas. Então, vem o aquário, vem duas dessas, deixa eu pegar o outro aqui. Tá bem no fundo. Então, ó, vem o aquário, você fecha essa bola, tá? E aí, aqui, ó, vem o unicórnio, o arco-íris, umas bolinhas. Opa! Eu pego, mãe. Não precisa. Vem um copinho medidor, um copinho medidor, glitter, vem dois tubos de cola, tudo isso pra um Slime, faça você mesmo. Esse aqui deve ser corante. Esse aqui deve ser corante. E só, né, Clara? Deixa eu pegar o outro aqui pra gente. Então, aí você prepara o seu Slime aqui dentro, criando um aquário pra unicórnio. É um brinquedo de seis anos pra mais, né? E o preço sugerido dele, eu tô vendo aqui na internet, tem de cinquenta reais até setenta e cinco reais. De cinquenta a setenta e cinco reais tem esse brinquedo. Bem bacaninha, né, gente? Vamos ver o que mais veio, filha? Uhum. Agora, o outro brinquedo. Unicorn Pool. Que parece um cocôzinho de unicórnio, né, Clara? Sim. Ele é molinho, moldável, e tem o preço sugerido de trinta e nove e noventa na internet. Vai abrir, filha. Ai, meu Deus. Ele explinou. Uou! Ele é uma delícia, ó. É uma delícia? É gostoso, Clara? É muito. Ai, que delícia! Deixa eu ver. Ele não é um Slime, mas é uma geleca bem gostosa. Filha, ergue a bandeja aí, faz um escudo com ela. Isso, assim. Então, dá pra jogar em portas, em paredes. Joga aqui, filha. Ó. E aí dá pra lavar. Segura aí. Muito bacana, gente. Vocês viram que a criançada adora um presente de trinta e nove e noventa, bem bacana. E depois dá pra lavar e ele fica ainda mais malequento depois que lava. Vamos ver o próximo? Vamos! Ó, mesma pegada do cocô de unicórnio, veio esse aqui, que é igualzinho um cocô. Olha só. Que bizarro. E ele também tem o preço sugerido de trinta e nove e noventa e a mesma coisa, ó. Você pode jogar. Tá? Esse aqui é a partir de quatro anos, esse brinquedo. Você pode lavar. E porta, parede, pode jogar em tudo quanto é canto. É importante ele tá limpo pra jogar na parede, tá? Pra não manchar toda a parede. Viu, claro? Na parede não. Em casa não, tá bom? A mãe acabou de limpar, pintar as paredes, tá? Tá bom. Nas portas, ok? Eu já ia fazer isso. Ah, tá bom. Vamos ver o que mais veio? Sim. Esse? Ó, esse slime que parece uma geleia de morango e ele tem cheirinho de geleia de morango, mas lembrando que não é comestível. É, eu sei. Não é comestível. É a partir de seis anos. Tem um cheirinho de geleia de morango, gente. Vamos ver. Ele é gosmento. É gosmento? Então ele é bem pegajoso, permite ser amassado, esticado, enrolado, sempre voltando ao seu formato original. É um slime, né? É gelado. Olha só, gente. É um slime. Uou. Vamos ver o preço sugerido dele? R$39,90 na Americanas. Olha só. Uou. É muito gosmentinho. É gostoso, filha? Uma delícia. Que delícia. Mas é gostoso, geladinho, né? Sim. Uuuu. Pode jogar. Ai, que delícia. É muito gostoso? É muito gosmentinho. Ai, eu queria passar pra vocês a sensação desse slime. Ele é muito geladinho. Parece uma geleinha mesmo, né, Clara? Mas não, lembre-se, não é comestível. Não é comestível. Muito bem. E por isso que é seis anos mais, porque tem que explicar bem pra criança que não é pra comer. Que é perigoso comer isso aqui. Ficou na boca, né, Clara? Aham. Muito perigoso. Pode grudar aqui no intestino, pode grudar em tudo. É um perigo. Mas o diversão é uma delícia. Como o diversão é uma delícia, né? Você ia gostar de ganhar de presente de Natal? Sim. Uuuu. Que legal. Vamos pro próximo brinquedo? Qual é o próximo brinquedo, Clara? Esse. Dentista. Dentista aventura. A partir de cinco anos esse brinquedo. E o brinquedo consiste em... Você pressiona um dente. Se apertar o errado, ele te morde e você estará fora do jogo. Dispute com seus amigos. E veja quem será mordido primeiro. Quem foi mordido por último, ganha. Vamos brincar? Sim. Esse aqui, ó, gente. Tem como preço sugerido na... Americanas. R$72,90. Não. Põe aqui, ó. Olha a boca do jacaré. Põe aqui pra gente brincar. Põe. Ah, tem um botão de on e off aqui, ó. Vamos ligar. Eu apertei um. Aqui em cima, não é? Vai. Tem que apertar. Tem que apertar. Eu tenho medo. Vai. 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 Vamos lá. Vai. De novo. Não precisa ter medo. Não vai morder. Pode apertar. Ainda bem que eu posso... Não foi assim. Vai. Não. Vai. Você me apertou errado. Mamãe tá com sorte. É sorte de iniciante, filha. Não ligue. Qual é o próximo brinquedo, Clara? Esse. Operacão. No site da Dicam, tá em torno de R$65,00 esse brinquedo. Acima de seis anos. Use a pinça para retirar os ossos, mas cuidado. Se encostar a pinça nele, você perde. Tá bom? Então, você tem que tirar os ossinhos, ó. Olha a pincinha aqui. Como se fosse operar um cachorrinho. É bacana porque estimula a concentração e a coordenação motora das crianças. Vamos abrir? Vamos abrir. Tá? Aí, aqui tem os ossinhos. Aqui vem a pinça. E aqui os itens para a gente encaixar ali no tabulerozinho. Então, gente, esse aqui, ó. A gente tá sem pilha. Tem que colocar pilha nesse brinquedo, né? Aí tem uma roleta aqui. A gente tem que tirar as pecinhas do lugar com essa pinça. Mas, se tirar errado, o bichinho mexe. E aí tá errado. Então, você tem que saber qual tirar. É bem bacana. Bem bonitinho. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha aqui o barrigão. Logo, logo nasce o seu irmão, né, filha? Uhum. São brinquedos que não dá para o irmãozinho usar ainda, né, filha? Sim. Mas você vai brincar com a mamãe, não vai? Uhum. Eu adoro brincar de tudo isso. A gente vai brincar muito. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam do like aqui, tá bom? Uhum. E qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Dica, amei para as Kits. Obrigada. E... Bom, o que mais você tem para falar, filha? Aqui, ó. Vários brinquedos legais. Eu amei. Hum. Então, um beijão. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, gente. E eu acho que são ótimas opções de presente para crianças da idade da Clarinha. Você gostou de ganhar esses presentes? Sim. Você gostou, né? Sim. Gostou? Sim. Tá vendo, gente? Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.